amanhã sobre a teologia do pão já ouviu falar da teologia do pão? quando você fizer uma pesquisa sobre isso nos sites de pesquisa sobre a teologia do pão vai aparecer várias coisas lá vai aparecer informações sobre eucaristia vai aparecer informações sobre transubstanciação consubstanciação quer dizer se o pão se transforma na carne de Jesus se o vinho se transforma no sangue de Jesus ou se no pão e no vinho está contida a presença de Jesus embora essas discussões também tenham seu valor e sua importância não é nada disso que eu quero falar nesta manhã sobre a teologia do pão na verdade eu quero falar de algo muito mais simples sabe que teologia a palavra vem de dois termos gregos teós Deus logia lógica então quando nós falamos de teologia nós estamos falando de uma lógica de Deus de uma lógica que muitas vezes é tão diferente da nossa lógica veja você quando você fala de teosofia você está falando de especular a existência de Deus por caminhos filosóficos então nesse sentido o conhecimento de Deus é algo que é gerado a partir do homem para chegar à conclusão a respeito da divindade não é disso também que nós estamos falando hoje quando nós falamos de teologia de teologia de teologia de lógica de Deus nós estamos falando da lógica de Deus tal qual apresentada na sua palavra como Deus se revela a nós e não como nós especulamos como Deus é ou deveria ser e quando nós fazemos isso quando nós investigamos a Bíblia a revelação da natureza de Deus e do que Deus pensa sobre as coisas nós encontramos uma teologia do pão uma lógica divina sobre pão no antigo testamento de Gênesis a Malaquias a palavra pão aparece mais de duzentas vezes a pessoa diz é muito pão, não é? mais de duzentas vezes isso sem contar o seu uso religioso os pães asimos ou asimos no novo testamento de Mateus a Apocalipse aparece mais de noventa vezes pão 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 é pão para dar pão pão por que será que a Bíblia fala tanto de pão? pão porque pão fala de sustento não é só uma mistura de farinha de cereais com água vou mandar toda receita para você que é uma coisa que a gente guarde a família há muitos anos e depois você assa aquilo não fala da subsistência humana no seu sentido mais profundo é claro que fala também dessa massa de ser alta mas é mais do que isso aliás, não precisa ser teólogo para chegar a essa conclusão basta você observar o dia a dia da vida eu vi a entrevista de um jogador de futebol desses de ponta e perguntaram para ele não deveria falar de futebol porque o time não estava lá muito bem mas perguntaram para esse jogador a respeito da fidelidade dele quanto ao time para o qual ele jogava nós, torcedores, não importa o time está ruim está descambelado está lá futebol, jogador não é assim e perguntaram para ele então, você vai jogar com esse time? ele respondeu assim olha, isso aqui é meu ganha-pão e eu jogo para qualquer time para garantir o meu pão de cada dia pergunta vocês acham que quando ele falou de pão, ganha-pão, de pão de cada dia ele estava pensando em trigo farinha ele está pensando, sabe o que? em camado, torche, cobertura, iate é isso que ele está falando em nenhum problema eu honestamente não fiz essas coisas em problemas mas ele está falando que a atividade dele condicional é para lhe garantir o sustento da vida e como é que começa a lógica divina quando fala do pão da sustentação da vida a primeira vez que nós encontramos é um livro de Gênesis e fique tranquilo nós não vamos ver Gênesis não vamos ver todos os livros então você vai estar em casa para o almoço abre em Gênesis capítulo 3 nós vamos ver o versículo 19 esse texto está no contexto de disciplina de correção o homem fez uma escolha essa passagem no contexto de viver independente de Deus de escolher e definir por si só o que era bom o que era ruim o que era certo o que era errado o que era bem o que era mal daí porque essa tal árvore conhecendo o bem do mal era ruim porque ela representava a independência Deus é quem deveria ser a fonte para dizer o que é bom o que é ruim o que é bem o que é mal mas o homem decidiu escolher isso por si só e aqui Deus então está apresentando as consequências e a passagem do contexto de disciplina diz assim o versículo 19 o suor do rosto comerás o teu pão até que togas a terra pois dela fosse formada o suor do teu rosto comerás o teu pão Deus está dizendo ao homem aqui que a humanidade que garantia a subsistência que conseguir a sustentação da vida seria uma tarefa difícil que até para comer o pão agora seria com suor do rosto teria dificuldade desse lado da eternidade por que teria dificuldade no versículo 17 em diante do Jesus assim e ela não disse Deus dizendo visto que atendesse a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara no começo maldita é a terra com tua causa importante Deus não disse eu vou amaldiçoar a terra Deus diz assim por causa das suas escolhas por causa da sua decisão de viver independente de mim agora a terra é maldita se você ler antes você vai ver que Deus abençoou a terra Deus abençoou as coisas que ele criou Deus abençoou os dias de descanso Deus abençoou 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 mas uma vez que o homem decide viver independente de Deus distanciado de Deus divorciado de Deus o que sobra é uma opção a ausência de Deus o mal é isso é a ausência de Deus as trevas nada mais são do que a ausência de luz e mais Deus diz assim então agora a própria terra sofre um desequilíbrio tão selvagem que produzirá espinhos abróleos e olha só continuando 18 ela produzirá também cargos abróleos e tu comerás água por canto no suor no teu rosto comerás o teu pão até que tomes a terra pois dela foste formada se você notar o versículo 17 diz assim na parte B maldita é a terra com tua causa em fatigas obterás dela o sustento durante os dias fatiga onde a tradução diz dor angústia sofrimento toda a humanidade todos nós enfrentaríamos um grau de fatiga de dor de sofrimento talvez alguém aqui nesse recinto de galo está dizendo desde que a gente mora no Brasil e aqui não garantiu sustento o negócio é complicado mesmo mas não não é isso se você olhar por exemplo para a Suíça os dados a ponto que 30% da população sofre de doenças mentais angústia do outro sofrimento Estados Unidos um dos países mais envolvidos economicamente dizem que 27% da população sofre de doenças mentais de espírito de alma física sofrimento mas por outro lado o texto que está no contexto dessa consequência dessa disciplina dessa angústia dessa dor que todos nós em algum grau experimentamos domingo passado antes de ir para o culto da igreja de Mogi fazer uma visita na UTI para o bebê de criança pequena entrei na UTI de infantil pediátrica não era muito perfeito não era uma criança uma lado da outra lado da outra lado da outra lado da outra de setas alguns com as histórias mais tristes alguns a mãe estava sustentando suportando apoiando outros abandonados porque a família não conseguia lidar com aquela dor com aquela dor mas mesmo nesse texto a gente ainda vê a bondade de Deus a gente vê a graça de Deus o carinho porque diz assim olha a terra está mal suada vai acontecer cargos abróis espinhos fadiga mas você vai comer da real da terra você vai ter suor no rosto cansaço dificuldade você vai comer o teu não isso é verão implicitamente nessa passagem de disciplina está a generosa bondade de Deus isso aqui pra gente é um corajamento porque nós sabemos que nós não estamos lançados aqui a nossa própria sorte muitos de nós não ficamos angustiados pensando nos nossos problemas como é que vou sustentar a minha casa ou como é que vou resolver essa angústia ou porque eu estou conseguindo dormir ou esse vazio espiritual mesmo nesse mundo em que se estabeleceu um desequilíbrio selvagem a bondade de Deus faz presente apesar de tudo porque se você lê um pouquinho antes quando Deus fala na serpente por exemplo ele diz que a serpente comeria o que? o pó o pó da terra Deus podia dizer a mesma coisa você vai suar vai ter angústia sofrimento fadiga e tem mais você vai comer o pó da terra mas ele não faz isso diz assim não você vai sofrer todas essas consequências você vai correr o seu pó você vai ter a sustentação da sua vida e é uma passagem no antigo testamento lá no livro do profeta Isaías que nós temos agora pouco mas no capítulo 55 eu gostaria de usar como uma ilustração dessa bondade de Deus Isaías capítulo 55 é uma passagem muito linda eu pido bastante atenção na leitura de ela se você encontrou fica bem por favor a palavra de Deus é assim a todos vós os que tendes sede vinde as águas e vós os que não tendes dinheiro vinde compra e come sim vinde compra e sem dinheiro sem preço vinde leite porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz ouve-me atentamente comer o que é bom e vos deleitareis com finos manjais inclinais ouvir-lhe de fim que a mim ouvir-lhe a vossa alma liberar porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Deus eis que eu dei o testemunho aos povos como príncipe governador dos povos eis que chamarás uma nação que não conhece uma nação que nunca te conheceu correrá para te por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel porque este te glorificou buscai o Senhor enquanto se pode achar e vocai enquanto está perto deixai o perverso caminho e diga os seus pensamentos converta-se ao Senhor e ele se compadrecerá volte para o nosso Deus porque é rico e perdoado porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem primeiro reguem a terra e a percundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que colhem assim será a palavra que serve a minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a desinheimei saireis com alegria e em paz sereis guiados os fontes os roteiros romperão cantos diante de vós todas as árvores do campo bateram palmas em lugar dos pinheiros crescerá o cifreste em lugar da sas crescerá a luta e será isto glória para o Senhor memorial eterno e jamais será existido que promessa maravilhosa o profeta Isaías aqui estava enxergando profeticamente o retorno do povo judeu de uma glória aquele povo voltaria cansado enfrentando dificuldades e desafios e eles precisavam de uma palavra de encorajamento e foi essa palavra que o Espírito de Deus colocou no coração do profeta mas mais do que isso ele não olhava só para aquele retorno ele olhava ainda para um momento futuro ainda mais distante quando Deus daria ao seu povo um Cristo um Messias um Salvador e parte dessas promessas que nós vemos aqui ainda serão cumpridas e tem muitas coisas lindas mas que hoje nos dão esperança não é tudo para já tudo para agora mas já nos dá um combustível para a alma sabendo que há esperança para aqueles que creem no Senhor a primeira coisa que nós podemos notar nessa passagem é que fala de pessoas que estão conscientes da sua necessidade versículo 1 há todos vós que tem de sede vinde as águas e vós que não tem de dinheiro vinde comprar e comer e vinde comprar esse dinheiro e esse preço vim e lente primeiro só a questão consciente não tenho dinheiro não tenho como comprar não tenho como conquistar nada não tenho como satisfazer o sustento da minha vida não consigo encontrar sustentação para a minha existência eu não tenho eu estava hoje outro dia fazer umas compras lá no supermercado então quando a Dona me pede alguma ordem quando cheguei naquele supermercado tinha uma fila imensa para o açougue por quê? porque tinha promoção você já imaginou se o açougue pizesse uma placa dizendo é de graça ia dar tudo recebeu o Black Friday nos Estados Unidos por quê? é de graça veja como é a natureza humana veja como é a natureza humana é o telho de seus caminhos Deus diz assim eu tenho a sustentação para a sua vida eu tenho a sustentação para a sua alma eu tenho a sustentação eu tenho a resposta para as suas angústias espirituais emocionais físicas e sabe quanto custa? de graça vem vem e se as pessoas entendessem isso meus amigos esse lugar aqui não é caber de gente eu estou a fila tão linda nessa porta para receber a graça do Senhor sem a gente ter que falar não, vem aqui que você vai ganhar dinheiro vem aqui que você vai... você precisa disso entendeu? o seu estado de miséria eu não tenho para sustentar a minha vida eles eu tenho eu te dou de graça é maravilhoso isso segunda coisa que o texto nos diz então é para aqueles que estão inconscientes dessa necessidade olha só versículo 2 por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz esses tem dinheiro esses podem tentar sustentar a vida eles tentam encontrar a satisfação da vida com dinheiro e Deus faz uma pergunta por que você está gastando toda essa energia naquilo que não satisfaz a sociedade está juntando os seus brinquedinhos que podem comprar achando que aquilo para a satisfação para a angústia da sua alma não encontrarão por isso que não importa se você mora na Suíça ou no Brasil não importa se você mora no norte ou no sul a dor o sofrimento a angústia está sempre presente e nós precisamos de algo que vai além do que nós conseguimos conquistar com as nossas forças e Deus diz venha a mim três vezes nesse texto veja só versículo 1 vim de as armas veja só a parte B vim de comprar veja a parte C vim de comprar sem dinheiro venha a mim venha a mim venha a mim e é claro que nesse momento nós precisamos perguntar como é que a gente faz para você chegar então a Deus e receber tudo isso para a gente não entrar nessa sandice nessa loucura em que as pessoas estão vivendo ansiosos se amanhã terá pão terá pão pela graça de Deus terá pão angustiosos porque não sabem como suprirão os seus problemas espirituais em Deus nós temos mas como é que nós vamos ter o texto aqui faz uma referência muito interessante no versículo 3 falando de uma promessa feita a Davi de alguma maneira Deus foi meio do Cristo do Messias descendente de Davi e cumpriria essa promessa essa mensagem proferida por Isaías mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus já anunciava que algo aconteceria pois ao sul de Jerusalém num lugarejo chamado Beném nasceu uma criança descendente de Davi Beném o que chama Beném o que significa Beném padaria arrasa do pau e lá nasce esse menino descendente de Davi ele se desenvolve ele começa o ministério público vai ser tentado pelo diabo pelas angústias que nós somos tentados depois de ter jejumado 40 dias o diabo diz a ele transforma essas pedras em pães sem sofrimento sem sofrimento sem lágrimas sem dor e se tanto deu ter o nome na teologia do pão na lógica do pão ele diz assim nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus a mais na sustentação da vida humana do que uma massa de cereais assada no forno ele diz assim melhor viver a privação na provisão do que ter toda a sua satisfação no meio da rebelião não vale a pena não vale a pena não vale tudo para tentar encontrar satisfação nessa vida não vale a pena ele se eu prefiro não ter isso mas que a palavra de Deus e o texto delicadamente nos diz quando o diabo deixou os anjos nos serviam vindo nesta mais tarde os discípulos de Jesus se aproximam e disseram ensinam-nos a orar ensinam-nos a orar ele diz eu vou ensinar para vocês a oração do Pai Nosso que é a oração do Pão Nosso lembram disso o Pão Nosso de cada dia nessa oração do Pão Nosso tem uma solidariedade da graça Pão é meu nasceu é nosso mas é como se Jesus também visse toda uma cadeia produtiva desse Pão que é nosso aquele que ara a terra e pede a Deus o contexto agrícola do Novo Testamento a chuva da sua produção que planta o trigo que colhe o trigo que faz a massa o que asa o pão o que põe o pão no cesto e sair distribuindo pelas coisas de Israel e finalmente tem que ir comprar o pão e aquele pão então é nosso é nosso porque tem um cara que plantou que colheu que fez a farinha que assou a provisão divina por isso o escritor espanhol aos servantes e disse assim ninguém pode agradecer o pão se você tivesse apenas caído na sua mão uma cadeia produtiva o pão é nosso e é nosso porque a bênção e a bondade de Deus está presente até mesmo sobre aqueles que neles não creem que Deus é esse Deus maravilhoso esse mas mais tarde depois de ensinar essa oração Jesus conversa com seus discípulos e diz assim eu sou o pão do céu eu sou o pão do céu a satisfação mais profunda nas nossas vidas não se encontra em uma coisa se encontra em uma pessoa Jesus algumas vezes estamos vivendo tão frustrados porque nós achamos que o nosso casamento deveria nos dar essa satisfação a nossa igreja deveria nos dar essa satisfação a nossa carreira deveria nos dar essa satisfação o nosso ministério deveria nos dar essa satisfação e a gente vai se frustrando porque como dizia C.S. Lewis essas coisas não foram projetadas para nos dar satisfação mas para nos dar insatisfação você tem que olhar para o seu casamento e falar você daqui não está se fazendo feliz porque não vai você tem que olhar para o seu ministério e olhar para o seu que não está se fazendo feliz porque não vai você tem que olhar para a sua carreira e dizer porque não deveria porque se começar vai virar seu Deus a gente tem que chegar numa pessoa que está tendo tanta angústia e tem que ter algo mais que tem é a resposta ao banco do céu que está sendo lá no sul de Jerusalém Jesus quando alguém olha para mim hoje você imagina que no passado eu gostava de rock and roll eu sei não dá para perceber mas eu vou até dizer o nome do grupo que eu gostava agora eu vou convertir de um grupo chamado Petra aqui a gente já começa a ver a idade das pessoas quer ver quantos aqui ouviram falar de Petra olha lá eles já começam a saber o Petra fez muito sucesso nos anos 80 nos anos 80 aqui no Brasil já gostava sinceramente disso mas naquela época vocês tem menor de 10 anos porque eu gosto de chegar aqui no LB esse grupo começou ali no ano 2000 mais ou menos eles gravaram um CD novo um acústico que era aquela turma lá naquela época eles podem ser agora mais light acústico e uma canção que eles gravaram ali eu traduzi um trechinho para compartilhar com vocês eu vou concluir a nossa conversa dessa manhã com a citação diz assim em cada coração há um desejo em cada alma um grito desesperado para saber se a vida tem algum verdadeiro significado ou se nós simplesmente vivemos e morremos prazeres e posses temermos deixam o espírito secar em cada coração há um desejo que só Jesus satisfaia só Jesus satisfaia a Bíblia nos diz que Ele está aqui no nosso meio Ele está aqui hoje nesse meio e se você tem vivido os tis não está saindo como lidar com elas ou achando que a sua provisão a sua satisfação virá de outras formas hoje que são de sério é hora de você dizer Senhor eu venho a ti eu me achei a ti eu quero um pouco certo eu esqueci disso Senhor como é que eu curte eu esqueci e por ter esquecido disso eu estou me perdendo o caminho estou ficando tão angustiado tão angustiado de graça profeta dizia vem 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 por que você está gastando seu suor sua energia naquilo que não te satisfaz dizer os roqueiros do pé até o roqueiro dessa vez cada coração não deseja que só Jesus seja o que você está com o pé pai muito obrigado Senhor por essa manhã obrigado por todas as coisas e boas que o Senhor nos tem dado por tão nosso a generosidade da sua graça não não é uma igreja tão rebelde obrigado Senhor então obrigado que a tua graça nos alcançou nos abriu os olhos e nos rios e nessa manhã nos refugimos por que vamos viver sem a vida com o nosso time no mundo Jesus nos satisfaz era a tua provisão para nos cansar mesmo quando enfrentar a nossa graça é muitíssimo que nós descansamos nessa manhã nós vamos até o outro está chegando queremos o pão do céu o pão que nos sustenta no nosso dia a dia o pão que nos ajuda nas nossas lutas o pão que nos ajuda a se encontrar a enfrentar da batalha do dia a dia o pão que nos dá vida e dela eu sou seu povo e vamos que estão angustiados no nome de Jesus nem o demais é que o povo aqui chegou mas que nós temos a plena certeza de que temos em nós o pão no nome de Deus agradecemos amém você recebe a palavra de Deus dessa manhã amém amém amém